BARBADINHAS DA ZEBRA você arrumou uma boa forra, não é verdade? é isso aí, eu vou lembrar mais uma vez quem não tem conta no betmais.com abra agora aí a sua conta preenche o cadastro, é extremamente simples utilizando o código promocional SUPERZEBRA, feito isso envia para o e-mail suporte arroba betmais.com, um documento seu para poder validar a conta e aí você vai receber um total de R$ 55,00 totalmente grátis, e para você que já fez a sua conta, já abriu a conta, já utilizou o nosso bônus você tem agora um outro bônus, que é o bônus de primeiro depósito de 100% do valor, ou seja, não tem como ficar de fora aí, é o bônus por abrir a conta, é o bônus de primeiro depósito, você só tem a ganhar no betmais e aqui com as barbadinhas da zebra. Vamos agora aí para o raio-x, aí os palpites da semana passada lembrando aí que semana passada eu tive a visita ilustre do meu querido Vitão, ele deu aqui 3 palpites foi muito bem nos palpites dele, vamos lá o primeiro palpite do Vitão era o jogo do campeonato argentino, estudiantes de La Plata contra o Argentino Júnior esse jogo aconteceu no sábado, vitória do estudiantes por 4x1, sem surpresa o outro jogo também no campeonato argentino, o Vitão que sabe tudo de futebol argentino ele deu pra gente aqui a vitória do Atlético Tucumã contra o Atlético Rafael, esse jogo foi no domingo, 3x0 também sem surpresa. E o Vitão passou pra gente também aí um palpite na NBA o jogo que aconteceu no final de semana entre o Tadiez e o Brooklyn Nets, indicou a vitória do Tadiez, eu também indicaria só que não foi o que aconteceu, o Utah acabou perdendo em casa para o Brooklyn Nets placar apertado, o jogo foi foi bem pau a pau, foi 96 pro Utah, 98 para o Brooklyn Nets agora vamos ao raio-x das minhas barbadinhas, como eu falei, acertamos 100% eu havia dado vitória do Corinthians contra o Oeste, essa foi sofrida o gol saiu no padrão Corinthians aí depois dos 45 de segundo tempo vitória por 1x0 sobre o Oeste já o Grêmio contra o Glória também indicamos a vitória do Grêmio foi o outro placar aí, meio complicado o Grêmio saiu perdendo, virou o jogo tomou o empate e no finalzinho da partida acabou fazendo dois gols e venceu o Glória lá de Vacaria por 4x2 no sábado também eu havia indicado a vitória do PSV contra o Den Haag primeiro tempo o jogo foi apertado foi 0x0, no segundo tempo aí o PSV conseguiu dois gols e confirmou seu favoritismo vencendo por 2x0 já no domingo eu indiquei vitória do Flamengo contra o Resende pelo Campeonato Carioca essa aqui foi sem surpresa 5x0, goleada, passamos direto no Caixa também no domingo pelo Campeonato Espanhol eu havia dito aí o jogo entre Barcelona e Sevilla que o Barcelona era o favorito confirmou o favoritismo mas eu indiquei uma aposta diferente que é o ambos marcam aquela aposta em que não interessa pra gente o placar final e sim que as duas equipes venham a marcar pelo menos um gol e foi o que aconteceu o placar do jogo foi 2x1 então acertamos com odds muito bom que o ambos marcam como eu sempre falo sempre paguei muito próximo ou acima de 2x0 já na NBA no domingo eu indiquei vitória do Dallas Mavericks contra o Minnesota Timberwolves foi o que aconteceu sem maior surpresa o Dallas fez 128x101 e o último jogo na NBA eu havia dito aí que o New York Knicks contra o Miami Heat seria um jogo para under 192 pontos e foi o que aconteceu o placar final foi Knicks 81 Miami 98 sem surpresa pegamos esse under 192 e o detalhe que quando começou o jogo esse under estava até mais alto ele chegou a bater 198 então quem jogou no começo do jogo pegou ainda uma taxa com um pouco mais de gordura e não teve sofrimento já zebra da semana Palmeiras jogaria com a Ferroviária sob seus domínios aí no Allianz Park no domingo e como eu havia dito a Ferroviária vem muito bem obrigado o Palmeiras tendo algumas dificuldades aí tropeçando em jogos principalmente dentro de casa e foi o que aconteceu a Ferroviária aprontou para cima do Palmeiras e acabou ganhando por 2x1 então pegamos a zebra dessa semana aí fazendo um pacote de 100% de aproveitamento o que é fantástico e muito difícil também diga-se de passagem vamos agora então para as barbadinhas dessa semana ver se de repente a gente repete aí um retrospecto sensacional é isso aí eu separei aqui para o dia 5 do 3 no sábado o jogo entre Real Madrid contra o Celta de Vigo Real Madrid amplamente favorito jogando em casa então eu vou indicar o handicap do Real Madrid onde o Real Madrid tem que ganhar por 2 ou mais diferenças o handicap de 1,5 para o Real também no sábado um jogo interessante pelo campeonato inglês aí um jogo que vale a ponta do campeonato é o Tottenham contra o Arsenal eu vou indicar nesse jogo aqui que ambas equipes marcam porque as duas equipes tem ataques muito produtivos e as suas defesas também Real Madrid estão sempre sendo vazadas como é um jogo de prognóstico difícil na minha opinião eu acho que o Ambrus Marcom é a boa pedida para esse jogo também pelo campeonato inglês outro jogo que vale aí a ponta do campeonato já que está disputado aí cabeça a cabeça entre o Tottenham Manchester City e o Leicester o Manchester City vai receber o Aston Villa o desesperado Aston Villa que está caminhando para ser rebaixado e o Manchester City aí na briga pelo título ainda então eu vou indicar a vitória do Manchester City mais um jogo também pelo campeonato inglês nesse final de semana é o Chelsea contra o Stoke City o Chelsea desde que o José Mourinho saiu o time cresceu de produção vem conseguindo vitórias importantes está subindo na tabela e eu acho que vai conseguir mais uma grande vitória para cima do Stoke jogando em casa então vitória do Chelsea no domingo pelo campeonato paulista eu separei aqui Palmeiras e Capivariano alô torcida palmeirense esse final de semana acho que vocês ganham então palpite aí que o Palmeiras espanta de vez essa crise esse momento turbulento que a equipe vem vivendo eu acho que o Palmeiras vai conseguir a vitória para cima do Capivariano lá aí do interior de São Paulo vitória do Palmeiras pelo campeonato carioca Flamengo vai receber o Bangu e também vamos indicar novamente a vitória do Flamengo o município pôs ordem na casa ela está fazendo a equipe jogar e eu acredito em mais uma boa vitória também do Flamengo para cima do Bangu para os amantes da NBA obviamente eu não ia deixar fora uma barbadinha para esse final de semana eu separei aqui no domingo Miami Heat contra o Philadelphia 76ers Miami Heat amplamente favorito contra o time da Philadelphia então para a gente pegar um odds interessante eu separei aqui o handicap de 11,5 portanto o Miami Heat tem que vencer por 12 ou mais pontos de diferença é jogo para ganhar por muito mais de 20 pontos contra o Philadelphia então essa é a barbadinha da semana também na NBA já a zebra da semana como a gente pegou bastante jogos no campeonato inglês eu também achei um jogo interessante no campeonato inglês para a zebra da semana que é o Crystal Palace contra o Liverpool o Liverpool é o favorito para esse jogo porém o Crystal Palace quando joga em casa no seu acanhado estádio consegue aí criar dificuldades para as equipes grandes então eu vou indicar para o pessoal a dupla possibilidade do Crystal Palace contra o Liverpool essa é a nossa zebra da semana eu recebi alguns pedidos sobre apostas combinadas para o pessoal que tem alguma dificuldade eu vou rodar um videozinho para vocês verem como é extremamente fácil confere aí vamos ensinar o pessoal a fazer agora as apostas combinadas é extremamente simples eu selecionei dois jogos aqui para usarmos como exemplo você vai ali em futebol clica campeonato brasileiro série B vai aparecer os jogos você vai ali no América clica V1 Vitória do América no canto direito aí do seu computador você já pode verificar já está selecionado este cupom agora nós vamos ali em outros esportes futebol americano Estados Unidos NFL vamos localizar ali o jogo entre Miami Dolphins e Houston Texas a gente vai selecionar aqui a vitória do Miami Dolphins você já pode perceber que no seu canto direito já aparece os dois itens no mesmo cupom e aí é só você inserir o valor que você gostaria de apostar clicar em aposta e está feita a sua aposta lembrando que você pode fazê-lo com dois, três, quatro quantos eventos se você quiser e aí as odds vai aumentando proporcionalmente muito bem vocês viram aí como é fácil você fazer a sua aposta combinada basta você selecionar os eventos que você quer apostar eles se somam automaticamente e aí você faz a sua aposta combinada galera bom mais uma vez agradeço a audiência de todo mundo um forte abraço semana que vem a gente volta com mais Barbadinhas da Zebra valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma